Voltando com o Espaço Feminino, nessa conversa de mulher, a gente aqui não está com o dedo em riste, tá? Acusando ou desconsiderando qualquer dos seus esforços. Nós entendemos que o que você alcançou até agora foi o melhor que você pôde fazer. Aqui é uma reflexão, uma reflexão sobre algumas distrações, por exemplo, Satanás é especialista em bater panela. Ele bate aquela panela e fica pá 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 e a gente... Ou então, por exemplo, eu tiro os meus óculos e fico sem conseguir focar corretamente. Não consigo nem ouvir você, mas aí eu ponho os óculos e eu consigo te ouvir. Porque eu estou com o meu olhar ajustado, com clareza consigo ver. Então, o nosso grande objetivo aqui, né? É fazer ela pensar sobre o que que é que está fazendo ela ficar sem as lentes da nova aliança, né? Que dão esse olhar para a vida, um olhar focado, ajustado, com clareza, né? E faça com que ela alcance o que ela realmente tem que alcançar. Amiga, no final do ano, a gente sempre tem uma mania, não sei se você é de casa, mas eu há muitos anos eu passei de uma bela listinha de coisas que eu queria focar para aquele ano. No final do ano passado eu fiquei muito feliz porque eu vi minha lista e eu falei, uau, que legal! Boa lembrança! Que legal, que legal! né? E eu acho que é muito importante, né? A gente ter essas metas, a gente colocar mesmo, escrever. Eu não estou fazendo isso agora, mas tinha vezes que eu fazia no meu dia, eu acordava de manhã e eu falava, eu preciso fazer isso, isso. Às vezes eu ponho coisa meio surreal, né? A mulher biônica, né? Mas aí você falou, foi bem, colocar tudo dentro de uma realidade. A possibilidade. A possibilidade. A possibilidade. de uma realidade. É. Mas tem vezes que dava mais viajado assim, né? Mas aí tá, tipo, vou perder... Trinta quilos hoje. Trinta quilos! Ai! É um sonho! Não foi, né? Não foi, né? Tem que ser hoje, né? Hoje. Ótima! Aí passa água o dia inteiro. É que no final do dia não vai gravar. Eu ouvi falar um pastor que tinha esse dom de morar, aí as pessoas, a calça escorregava. Sério? Eu ouvi falar disso. Não é daquela igreja que vende vassoura que dispõe pra tudo, que é mil reais uma vassoura só. Não, não, não é isso não. Essa vassoura aí não precisa comprar não, tá? A sua serve. Deus não permitiu que ele fluísse mais nesse dom, porque a igreja dele já devia estar com milhões e milhões de membros. Olha, eu, olha, vou te contar. Muito bom! Agora, pensando nas pessoas, é que a gente reflete mesmo, né? Como só as pessoas são as criaturas. Mais uma da marca, é. Mais uma. Mais uma. Olha, então é isso. Nós entendemos a amiga muito bem. Fala pra ela. É muito importante que a gente entenda que, por mais que tenhamos alvos nessa vida, o nosso maior alvo é Jesus. Amém. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar. Eu vou vencer. Crescer ou vencer? Vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Crescer ou vencer? A Neide Pires com o seu contralto. Não! Deu problema! Essa coisa desse cantorinho aqui. Gente, isso aqui não é que a gente vai lançar um CD na ponte Rio Niterói, então a gente precisa ensaiar. Entendo. O meu tá pronto, aliás. E você não vem cantar aqui por quê? Estou fazendo a arte pra começar a fazer a aprensagem. Por favor, né? Por favor. Bom, estamos esperando ansiosamente. Vou fazer um lançamento. Mulheres da Palavra tem versículos pra gente hoje. Esse aí de quem? Pastor André? É esse? É esse. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que tem parte será aniquilado. Muitas vezes a gente vive... Foco no perfeito. As coisas em parte. As coisas pela metade, as coisas... Tudo que a gente vem falando aqui. Sim. Legal. Legal. Não terminar, não fechar, não... E a gente agora tá com isso. Pra pensar hoje, né? Sim. Colocar as coisas. Agora, o outro versículo da Rosana. Olha, Rosângela. Rosângela. Foco no nome. Foco no nome. E aí? Vai. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Foco nas coisas espirituais. Faz foco em Cristo. 1 e 2. Colocente 3, verso 1 e 2. Neis Viri, seu versículo. Tá lá em Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Maravilha. Joyce Bernardo, seu versículo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Deus é bom demais. Muito focado. E nesse foco a gente vai para o intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. Tchau, tchau.